Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! Tá mesmo? Sim! Ah, agora então acreditei em vocês. Seguinte, vocês aí de casa, vocês fazem qualquer coisa quando o assunto é ficar de bem com o espelho. A gente, mulher, é um bicho esquisito, né? A gente olha e fala, ai, não tá bom. E é uma coisa, a gente sempre tem uma coisinha pra reclamar. E as pessoas fazem de tudo hoje. Aliás, são várias técnicas, né? São técnicas inovadoras, tem muitas coisas que são invasivas e outras que não são. E, ó, a mulherada realmente não pode, vamos dizer, reclamar, porque são muitas as opções. Você que não sabe aí o que você pode fazer, você vem assistir o Super Pop agora, porque você não cai nessas ciladas de beleza não, hein? Porque pode dar errado também. Se você não fizer o negócio direito, você sabe que pode sair pior do que a encomenda. Coloca aí o nosso programa de hoje. Entra ano, sai ano e tem um assunto que nunca sai de moda, vaidade. É o que a gente chama de vigorexia, né? A pessoa que já está bem, aí olha no espelho e fala, meu, tô uma porcaria. Só que muitas vezes essa obsessão por um corpo perfeito pode levar à morte. Os médicos foram claros, né? Você correu risco de morte. Isso. Eu tive que ir para a sala de cirurgia outras vezes para tentar salvar a prótese. Fechava, mas mesmo assim ela continuava abrindo, porque comia toda a pele. E por isso eu perdi meu seio direito. Na contramão do osso do silicone, existe o esplante de silicone. Você já ouviu falar? Eu tirei as próteses realmente porque elas começaram a não fazer mais sentido para mim. Porque você sente que tem uma coisa que não é sua dentro de você. E é aí que eu conheci a tal de doença do silicone. Agora, se você não curte intervenção cirúrgica, a solução está aqui. Eu adorei isso. Matou a célula de gordura. Matou a célula, é tudo que a gente precisa. A safinou a banha. Ela ganhou o título de corpo mais perfeito dos Estados Unidos. E tem um detalhe, é brasileira. A nota que eu dou para o meu corpo hoje é 10, porque eu estou na minha melhor fase dos meus 34 anos. Isso não é hipocrisia, é real. 10. Eu nunca estive tão bem. Ficou curioso? Quer saber mais? Então não saia daí, porque o programa está só começando. Vou te fazer na sua barriga, hein? Nossa, aí na barriga não tem nada para fazer não, mas tem outros lugares. É isso aí, estamos de volta. E a gente sempre fala da questão da mulher em relação ao espelho. Mulher e o espelho é uma eterna briga. Eu acho que a gente nunca está contente de verdade. E quando está contente, demora uma semana, depois chuta o pau da barraca no fim de semana, aí na segunda já está descontente de novo. E é bom que hoje em dia tem muitas coisas a serem feitas. Por isso que eu vou chamar as meninas que estão aqui para me ajudar. Vou falar boa noite para a Thaís, Bianca, empresária, que entende tudo disso. Tudo bem, linda? Boa noite, gente. A gente gosta, né? Nossa senhora. Aliás, eu estava olhando o seu corpo pela calça e já está linda. É, tem um carnaval próximo aí. É isso aí. Então tem que estar nos trinques. Tem que estar sempre bem. É. Dani Duf, apresentadora, bonitona. Tudo bem, Dani? Obrigada, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Arícia Silva. Esse nome é difícil, Arícia? Isso mesmo. Oi. Corpão também, né? Pois então. Acho que é bonito o nome, Arícia. É nome diferente. Diferente, né? Bonito. E temos aqui o doutor Alexandre Cataoca, cirurgião plástico. Quando o negócio não deu certo, tem que levantar as banhas e ele ajuda. É, o cirurgião plástico está aí para ajudar. Para levantar tudo. Sempre com responsabilidade. Não, claro. Também não dá para ter que fazer direitinho, certo? Exatamente. E hoje em dia tem muitos recursos antes de chegar na faca, como a gente fala. A gente pode fazer várias coisas, né? Sim, tem vários procedimentos que são um pouco invasivos, menos invasivos, né? Que dão bons resultados também. Por isso a indicação, tem que passar com o médico e ver qual que é a melhor indicação para cada caso. Então acaba que empurra um pouquinho o momento da plástica mais para frente. Exatamente. A gente consegue postergar isso daí muitas vezes, mas também no nada faz milagre. Se não tiver uma alimentação adequada, atividade física adequada, esquece de fazer esses procedimentos e esquece também de fazer a plástica, porque você vai perder rapidinho. É isso aí. Inclusive, eu queria começar. Thaís, é isso que você faz? Tem que ter alimentação? Não é só perto do Carnaval ou perto do Natal? É sempre. É, hoje em dia eu falo que eu penso na minha longitividade, né? Como eu quero estar daqui 10 anos. Porque hoje, se você come um docinho e tal, você vai para a academia... Estou com 31. Daqui a 30 anos, né? Faço 32, logo mais. Mas é isso, eu me preocupo como eu quero estar, como eu falo que nosso corpo é uma máquina, né? E a gente tem que saber o que dar para ele, o que ele necessita para viver, né? Para você fazer as suas coisas normais do dia a dia. Então é gostoso a gente comer um brigadeiro, um isso e aquilo, mas... Você come? Como, como? Mas não é minha prática de todo dia. Eu acho que o problema é o acumulativo. Eu acho. Só desde o café da manhã, a hora que ela vai dormir, não tem nada de qualidade, né? Nada nutricional que ela está ingerindo. Eu tenho uma clínica de estética e lá todo mundo chega sempre reclamando. E você fala, eu não como nada. É, as pessoas acham que a gente não come, mas eu como tipo de 5 a 6 refeições no dia. Então é muita coisa. E como comida, né? Tá sério que o meu objetivo é sempre ganho de massa. Então por isso que eu tenho que comer bastante, mas é sempre muito bem acompanhado. Nutricionista, endócrino e tudo mais. Mas o que eu vejo é que as pessoas chegam lá e me falam assim, né? Ah, eu vou para uma cirurgia plástica ou eu faço um tratamento. Eu falo, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que a estética, o meu tema lá na clínica é para a vida inteira. É uma coisa que você tem que estimular o seu corpo. Porque a gente acorda, a gente está envelhecendo. Então é combater esse envelhecimento com os recursos que a gente tem da estética. Dani, você também pensa assim? Eu penso. Eu acho que tudo é o equilíbrio mesmo. Se a gente não consegue ter uma boa alimentação e não preencher os outros vazios só com a parte estética, porque muita gente procura se comparando e querendo preencher outras coisas. Então quando você está mais centrado com todo o corpo em equilíbrio, aí eu acho que a parte estética vem para somar. Mas é sempre, eu acredito que a beleza é de dentro para fora mesmo. Arissa, você também tem um corpão, faz isso também? Cuida da alimentação. Mária, eu sei daquela que só come batata com frango. Então, eu tenho 26 anos, né? Eu e a Thais, a gente já trabalha bastante junto. E a minha genética é o contrário da dela, na verdade. Eu acho que eu estou na fase mais magra da minha vida. Acho que eu estou mais slim esse ano. E sempre quis, assim, porque eu sempre tive genética. Acho que com 15, 16 anos eu já tinha corpão. E aí, né? Entrei no mercado e aí tinha 17 anos. Era comparada, parece que todo mundo achava que eu era bem mais velha. Mas eu sempre procurei também saúde e me manter mais slim, emagrecer, enfim. A TV sempre aumenta, né? Mas agora você está bem sequinha. Você acha que é a tendência? Eu sempre quis, porque como... Você ganha massa fácil? É, todo mundo sempre que olhou o meu corpo, sempre pensou assim, nossa, essa menina deve trabalhar muito, deve puxar muito peso, deve fazer muita musculação para ser assim. Eu tenho uma rotina há muitos anos de treino, exercício físico, atividade, mas os meus objetivos sempre foram... É sempre genética. Se vocês olharem a minha mãe, ela é super madura, uma senhora com um corpão e ela nunca fez nada. É genética, assim. Então, eu sempre trabalhei para manter as curvas no lugar e não ter nenhum excesso. Mas não tem uma simpatia que a sua mãe também fazia? Você me falaram... Olha, eu fiquei sabendo, a produção me falou, me contou um segredo, que ela tinha que comer abóbora atrás da porta. Amassadinha, porque ia ficar com o colchão, é isso? Verdade, quando eu era pequena eu comia. E ela falava isso, a sua mãe? Comia abóbora atrás da porta e alguma coisa que tinha na feijoada também, alguma carne que eu não lembro o nome. Para engrossar a coxa? Para engrossar a coxa. Mas se eu soubesse, né, eu não tinha feito isso quando criança, porque depois engrossou demais. Não teria comido. Mas eu estou bem feliz, assim, atualmente, eu consegui ficar sequinha como eu sempre quis, porque realmente a minha genética... Eu sempre tive muito corpão, assim, muita coxa, muito bumbum. Sempre foi bonito, mas eu sempre lutei para ficar mais sequinha. Agora, doutora, a genética é uma coisa que faz realmente a diferença, né? Porque você vê, uma pessoa pode malhar uma semana e fica forte, a outra malha três meses e o negócio não vem. É a genética? Não tenha dúvida. Tem a característica genética, sim, né? Mas tem também o esforço de cada um. O músculo tem memória, por exemplo, eu malho a minha vida inteira. Aí eu passei realmente um mês lá e não fiz nada. Mas aí eu volto e rapidamente já ele lembra, né? Rapidamente e volta, exatamente. Tem uma memória muscular, sim, né? Mas tem tudo aquilo por trás. Como que você come... Eu passei um mês stress. Então. Voltei, tive que tomar meu sotilho, tive que passar... Aí você fechou sua boca... E fiz dieta. E fez atividade física. Isso muda completamente. Aí volta direto porque era. Volta, volta muito bem. A genética é boa também. É. Exatamente. Mas então, quem não tem esse corpo, que não tem essa memória, que quer começar agora, aí o negócio é mais difícil. É mais difícil, mas não é impossível, né? Tudo é melhor, né? Consegue. Isso... A gente tem que pensar que não é só a estética. A estética é só um reflexo da nossa saúde. Exatamente. Saúde mental, que nem você falou, mas também a saúde física. Não adianta nada. Você tá bonitão, saradão, mas tá com colesterol detonado, triglicérides detonado. Isso não é bom. Então você tem que estar bem por dentro, bem na cabeça, pra estar com o seu corpo bom também. Eu brinco que um corpo interno, muito bem cuidado, é consequência de um corpo externo. Então, quando você se preocupa mais com o seu interno, o reflexo é o externo, né? O que as pessoas veem. E sobre isso da genética, eu vejo muita gente colocando a culpa. Ah, você é assim porque é a sua genética. E a gente tem aí, né? 5% de genética e 95% de epigenética. Então, dá pra você ir atrás e correr. Então, a gente vê muita gente que é de família gordinha, que tem a genética, né? Que não ajuda aí a ser magra, mas tem a força de vontade que corre atrás e vai. Exatamente. Isso em doenças, em tudo mais, né? Eu sempre fui disciplinada, assim. Sempre pratiquei esporte, mas nunca fui escrava disso. Mas uma coisa que me ajudou muito nos últimos anos foi a meditação. Porque aí você consegue ficar mais centrado pra fazer todas as suas atividades, né? Porque o estresse, uma noite de sono mal dormido, tudo isso atrapalha... Você fica lá meditando. O funcionamento é duas vezes por dia, 20 minutinhos. Mas eu morro se eu ficar lá meditando. Aí eu vou já levar um chocolatinho pra comer junto. Ansiedade. Mas eu percebo também, assim, essa minha... Eu falo que eu tô na melhor fase, porque é a melhor fase de mente. Assim, eu me sinto mais madura, eu me sinto mais feliz, me sinto mais saudável por dentro. E aí reflete no corpo. É exatamente isso. Agora, vocês já fizeram plástico aqui? Mas tipo o quê? Só aquela coisa de sempre, eu sei... Eu fiz peixola, né? Peixola. Peixola, tá aqui, 400 ml. Já troquei. Já que foi botar, já foi com vontade, né? Já, já quis. Quando eu coloquei... Porque eu tinha peito, né? Aí eu comecei a treinar, tal. Aí ficou aquela coisinha murchinha, né? Falei, ô meu Deus. Ah, que tristeza. Ô meu pai, vamos lá. Aí entrei na faca. Só que eu coloquei por cima do músculo. E depois, no passar do tempo, como aí eu não tinha quase gordura, ela ficou com o aspecto caída. E ela ficava cheia de relevo. Aí agora, uns seis, oito meses atrás, eu fiz uma nova plástica e coloquei por trás do músculo. Ótimo. A dor é bem maior, né? Por trás do músculo. Mas, agora, minha filha, não cai por nenhum decreto. Ela pula a corda aqui, ó. Até amanhã que não cai. Eu também. Eu já coloquei... Já troquei a prótese duas vezes. A primeira, porque eu achei que ficou pequeno. Eu tenho uma filha. Então, depois que a amamenta aí ficou menor, aí eu coloquei de novo. E eu tive aquele ripling, né? Então, quando eu fui fazer... Eu precisei fazer uma cirurgia de hérnia. E aproveitei e fiz uma lipo. O ripling é um... Dá umas depressões, acho que é isso. É isso. E aí, quando eu fiz a hérnia, aproveitei para fazer a lipo e preenchi com gordura. Porque dá e fica muito feio, né? Porque dá um... Preenche com gordura ou... Aí você preenche essas depressões com gordura. Ele preencheu com gordura. Gente, hoje em dia pode fazer tudo, né? Na verdade, os riplings são muito comuns de acontecer. Vamos supor que você tem uma perda de gordura. Emagreceu. Depende de muito tempo. 30, 40% da mama é formada por gordura. Você perdeu essa gordura, vai aparecer as ondinhas da prótese. Aparecem as ondinhas da prótese. Nessa região, você pode se preencher com gordura, que ela vai formar o aspecto mais bonito, mais harmonioso. Mas enfia uma agulha? É uma cânula, microcânula, bem pequenininha. De 50% você está nesse desse lado. Não, não, não. Mas uma dúvida. Depois do corpo, por ser gordura, você entra aí numa dieta, alguma coisa? Não, não. Essa gordura, uma parte absorvida, cerca de 30%, né? Mas o que ficou, ficou, né? Então, a dipócito que está lá, ele vai ficar lá. É uma maneira bem legal de preenchimento de ripling. Ripling não causa problema nenhum. É só estético mesmo, essas ondinhas. Mas as pessoas que se incomodam, é bem legal fazer isso. Ah, eu tenho essas ondinhas. Tem que fazer a lipo, então. Tem que fazer a lipo, né? Fazer a lipo, mas não precisa de grandes quantidades. É uma pequena quantidade. Às vezes 10, 15 ml, é bem pouquinho mesmo de gordura. Mas eu troquei a minha prótese por conta disso, porque era uma das coisas que mais me incomodavam. Mas aonde que fazia o negócio? É, porque você... Quando você vem pra frente. Quando você fazia, olhava assim, apareciam uns relevos. Mas onde isso, gente? Eu falava, meu Deus. Pode aparecer. Ela fica meio muxinha em algumas regiões e dão ondulações. A mulher, principalmente, quando vem com o corpo pra frente, aparenta. Porque não tem o tecido de gordura cobrindo essa prótese. Entendi. Ah, eu já coloquei por baixo do muxo. Que bom que eu não tenho gordura. Não quero gordura. Eu tenho essas ondinhas, mas elas não me incomodam. Mas, então, a grande maioria das mulheres tem pós-prótese de mama e não incomoda. Não incomoda pra que vai mexer. Não tem a necessidade de mexer. Mas eu nem sabia que era isso. Bom saber, né? As minhas apareceram depois de muito tempo. Gente, eu só coloquei também. Eu só arrumei porque eu já tava... Já tava lá. Já tava ali na faca. Que já passou bastante tempo, né? Senão eu não teria feito. Bom, e agora nós vamos conhecer a história de uma brasileira que está arrasando. Ela ganhou o concurso do corpo mais perfeito nos Estados Unidos e é brasileira. Coloca aí. Ela tem 34 anos e garante estar em sua melhor fase. A nota que eu dou pro meu corpo hoje é 10, porque eu tô na minha melhor fase dos meus 34 anos. Isso não é hipocrisia. É real. 10. Eu nunca estive tão bem. Eu gosto muito da minha perna. Minha perna sempre foi muito falada. A parte do corpo que eu mais gosto, definitivamente, é a perna. Dentre outras, né? Eu gosto muito da minha boca. Gosto muito da minha cintura. Mas eu acho que a minha parte preferida do corpo, definitivamente, é a perna. A empresária, que também é musa fitness, não descuida da alimentação e ainda dá dicas. A minha dieta, ela é bastante low carb, né? Pra quem não entende, ela é, vamos dizer assim, pobre em carboidratos. Ou seja, eu não como massa, não como arroz. Evito o consumo excessivo de fruta por conta da frutose. Embora eu ame, amo muito frutas, mas evito algumas frutas como uva, por exemplo, que é extremamente calórica. É melhor você pegar uma barra de chocolate do que você pegar um cacho de uva pra comer. Em 2015, Suela Asmar ganhou o título de corpo mais perfeito dos Estados Unidos. Eu trabalhava no consulado, na verdade, eu trabalhava no consulado brasileiro. A minha primeira formação é em letras. E após esse concurso, na verdade, eu fiz, assim, de brincadeira, mais pra poder eternizar aquele momento que eu tinha perdido tantos quilos naquela fase da minha vida, eu decidi largar o consulado, trabalhar como modelo, e uma coisa foi levando a outra. Mas nem tudo são flores. Por conta dessa cobrança do corpo perfeito, encarou uma depressão. Às vezes a pessoa, ela tá depressiva, ela não necessariamente está no estágio de depressão, mas ela está depressiva e ela não sabe como sair disso. E as pessoas se calam muito, se fecham muito, e acabam não comentando com amigos ou conhecidos. Eu acho que é importante as pessoas darem essa atenção, sim, porque, de repente, a pessoa pode causar um mal com ela mesma e você pode ajudar de alguma forma. Dica primordial pra quem está se sentindo entristecido pela sua vida profissional, amorosa, isso pode acontecer com qualquer pessoa, é você falar. Chega pra um amigo e fala, chega pra um parente seu e fala. E a pessoa que estiver escutando essa pessoa que está entristecida, leve essa pessoa a sério. Ligue pra essa pessoa, veja como essa pessoa tá, busque ajuda, porque a melhor maneira de você evitar uma situação pior é da sua vida. Então, a Sui, você conhece a Sui? Conheço, conhece a gente, né, nesse mundo aí de suplementos e eventos e tudo mais. A Sui foi uma grande referência pra muita gente aqui no começo. Ela, lá fora, ela começou a competir, porque lá eles têm, né, essa admiração, eles dão valor a isso. Aqui no Brasil, não. Então, se você fala que você treina, que você se dedica ao corpo, é uma pessoa que não faz nada da vida, né, infelizmente. Mas lá fora tem muito isso. Então, os concursos lá são bem mais valorizados. Mas ela entrou em depressão ali, teve um momento que ela não ficou bem. É, então, aí depois ela foi morar no Rio de Janeiro. Eu acho que nessa época que ela ficou doente, se eu não me engano, ela já estava aqui no Brasil. Mas eu acho que essa coisa de ficar doente é que, às vezes, a gente está bem, mas a sociedade, né, ou todo mundo, uma hora está muito forte, uma hora está muito magra, uma hora... É verdade, nunca está bom. E você entra ali num desespero de querer agradar, porque você está fazendo isso. Eu falo por mim, porque às vezes a gente faz as coisas também pra gente, mas também pra incentivar a outra pessoa. Então, você quer um feedback positivo. E quando você vem com um feedback negativo, que é de pessoas que querem, ao invés de te elogiar, né, te colocar pra baixo, porque não quer ir fazer igual, não quer abdicar de comer uma pizza, um brigadeiro, quer lá te criticar, então eu acho que a pessoa acaba se cobrando um pouco mais e acaba realmente ficando doente. Mexendo com a autoestima dela e ela vai ficar com mal. Mas ela é maravilhosa. Ela é gente boa, né? Linda, linda, linda. Mas a gente torce pra que ela melhore, então. Um corpão, um corpão. Tem um corpão bonito mesmo. É, linda. Corpão. Realmente existe essa pressão, né? Porque quando a gente está com um corpo bom, a gente se sente melhor. Isso, cada um tem o que acha que é bom, né? Tem gente que é mais cheinha, tem gente que é mais magrinha. A gente não está aqui pra julgar. Mas quando sai um pouco daquela meta, pode ser dois quilos, a gente já começa a ficar... Ih, não quer tirar roupa e não quer ir na praia. Eu, pelo menos, eu voltei do lado do esqui, que eu falei, agora eu vou voltar pra esqui. Eu vou ficar com roupa de esqui. Não, porque a gente se sente mal e parece que pula, não sei. A gente fica meio... Não rola essa pressão? É, rola. Mas, doutora, assim, até uma dúvida. Tem muitos casos que eu percebo que não é só psicológico também. Tem alguma alteração química? Porque eu vejo, hoje em dia, tantas pessoas que são desse meio ou que usam algum tipo de produto, enfim. E depois de um tempo, surgem com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Fica tudo doido. Não tem dúvida. É, fica tudo doido, assim. Tudo doido. Aí parece que junta tudo. Toma os remédios pra emagrecer, fica todo mundo doido. Tá cheio de gente esse doido por aí, ó. Por isso que eu acho que a gente, né, ele fala tanto em saúde, tanto em bem-estar hoje em dia, muito mais do que estética, né? Porque é perigoso demais, a gente ouve tanta coisa. Toda razão. Isso daí é o que a gente chama de vigorexia, né? A pessoa que já está bem, aí olha no espelho e fala, meu, toma porcaria, entendeu? E isso é um grande problema, mexe com psicológico, mas tem, sim, trabalhos falando de alterações químicas. São pessoas que alguns neurotransmissores estão com algum problema e acontece... Isso é como uma depressão. A depressão é um problema químico, né, que mexe com todo o nosso psicológico. É a mesma coisa e você tem toda a razão. É um problema até pro cirurgião plástico, que é a paciente que vai, você opera e nunca tá contente. Você vê que ela não tá bem nunca. Nunca tá satisfeita. Ela não está bem não é com o corpo, mas sim com a cabeça dela. É verdade. Não, mas ó, eu vou falar esse negócio de remédio pra emagrecer, volta e meia, encontra uma pessoa que eu falo assim, então, diminui a dose que tá bem, não. Porque o corpo tá tudo doido, não é? Sim. Você vê que a pessoa não tá bem, tá um pouco acelerada demais, você fala, então, corta a dose pelo meio que não tá dando certo. Eu, hein. Bom, seguinte, pra quem não tá querendo hoje fazer plástica, tem muitas coisas que podem ser feitas. Inclusive, eu tenho aqui, eu vou ali, parece que tem uma, eu vou falar com a Flávia. Flávia Assola, tudo bem, Flávia? Tudo bom, Lu. Flávia, você tem uma luva, gente, eu tô vendo, uma luva, luva quântica. Toque quântico. Pra que serve uma luva quântica? Então, aqui, ela trabalha a ultradrenagem linfática. Além de estar drenando, ela está definindo ao mesmo tempo. A gente consegue drenar e trabalhar a parte da ultradefinição, trocando massa gorda por massa magra. Peraí, peraí. Massa gorda não vira massa magra, né? Você perde a massa gorda e ganha magra. Você metaboliza. Você usa como fonte de energia rápida. Tá, mas uma coisa não vira a outra. É, tem um processo químico que acontece 24 horas, 48 horas depois. Perde a gordura e ganha músculo. É, você pode perceber que partes do corpo, onde é mais definido, que a gente utiliza mais a musculatura, a gente não tem tanta gordura no local. Agora, me explica como exatamente isso aí tá fazendo isso. Então, aqui é um processo, uma ação quântica, né? Toque fitness. Aqui nós estamos trabalhando o sistema linfático superficial e profundo e ao mesmo tempo definindo a paciente, a cliente. Ela tá com uma cara óbvia. Tá doendo isso? E ativa todo o sistema cardiorrespiratório. Ela cansa mesmo, como se fosse um treino intenso. Você cansa, tá cansado? Cansa como se estivesse fazendo o exercício físico mesmo. Como assim? É tipo aquelas coisas que fazem pra malhar agora, que as pessoas colocam no corpo inteiro? É isso? Não, a ação aqui é direta. Então, eu consigo o recrutamento das fibras brancas, que são as mais difíceis, de forma rápida e eficaz. Eu consigo definir a região onde eu quero trabalhar. Como que tá fazendo isso? Ela tá conectada a alguma coisa? Ela tá sentada e sentada naquele negócio? Nós estamos fechando o campo eletromagnético. Tá? Eu tô trabalhando com a parte do negativo e ela do positivo. Ela tá com a bundinha naquele negócio prateado, é isso? Isso. Entendi. Nós estamos promovendo aqui a ultradrenagem linfática. Então, isso é pra drenar? Drenar e também definir e modelar. Nós vamos esculpir a nossa cliente aqui. Então, é uma ação muito mais intensa. Não é só uma drenagem linfática. Não trabalha só líquidos parados. A cara dela! E vem cá, e quantas vezes tem que fazer pra mostrar os resultados? Uma sessão, a gente já consegue uma ultradefinição. Tipo o quê? A barriguinha dela vai ficar mais definida? Já, membro inferior, abdômen, tudo. A gente já consegue trabalhar aí uma definição. E faz quantas vezes por semana? Faz o quê? Contrai, é isso? Contrai. Ela tem que ter um descanso da musculatura depois. 24 horas, 48 horas. Pós, ela precisa descansar porque fica realmente aquele treino pesado. Fadiga. Ah, é? Fadiga muscular. Mas a definição a gente consegue muito rápido. Gente, essa luvinha é tudo de bom, hein? Agora eu vou começar a fazer hipertrofia. Como você pode visualizar aqui, ó. Ó, o umbiguinho dela. Ó. Contraiu, soltou. Gente, que muito louco isso. O músculo dela fica bem, bem torneado mesmo. Eu tô vendo. E a luvinha que tá fazendo isso? Só é a luvinha. A luvinha e também o toque quântico. Nós trabalhamos aí das duas formas. Com ou sem luva. O diferencial é que a luva, ela também é altamente condutora e eu consigo picos de energia de intensidades muito mais intensas. Mas eu consigo fazer com a mão. Ela tá fazendo exercício aí, hein? Tá ficando vermelha. Isso. Dez. Eu consigo fazer tanto deitada, sentada ou em pé. Esse trabalho de hipertrofia. Quantas vezes por semana? Duas, tipo? Duas? Duas já é o suficiente. Uma vez por semana ela já consegue trabalhar. Eu consigo, numa única sessão, trabalhar o corpo todo dela. De quanto tempo? Aqui é dez minutinhos. É bem rápido. Aí, se você for trabalhar a drenagem linfática, trabalhar toda a região da retenção de líquido, é um pouco mais. Mas a definição é rápida. Mas se dez minutos, ninguém vai mais malhar. Por que todo mundo só não faz isso? É uma metodologia única, né? Eu já nem vou malar na academia. Se precisa fazer isso, ninguém faz mais nada. Por que que não pode só fazer isso, então? Nossa. Olha lá, ó. Gente, olha o dedo dela. Eu não vou botar a mão nela, não. Eu tô fora. Gente, olha aqui o dedinho dela. Ela tá entortando a mulher, hein? Agora vamos trabalhar um pouquinho sentada. Vamos lá. Senta um pouquinho. Ó, essa é a novidade. Essa eu não conhecia. Isso, pode ficar com o perninho pra fora. Entendi. Ah, eu tô vendo aqui que ela tá com os negócios enfiados ali. Tá. Agora nós vamos aqui. Uma hipertrofia. Vem mais pro cantinho aqui um pouquinho. Aí. Tá, todo mundo curioso. Vou até sentar aqui pra ver. Espera. Vai. Então aqui eu vou promover fazer a drenagem linfática. Gente, que coisa louca isso, tá? E tá drenando isso? Drenando, sim. Trabalhando todo o sistema linfático superficial e profundo, ó. E depois, agora a parte da hipertrofia. Vai travar a musculatura dela. É involuntário. Ela estica a perna. E ela tem que fazer movimento contrário. Força. Força. Como assim? Força, vai. Ela tem que descer com a perna? Ela não consegue descer, tá vendo? Vou baixar um pouquinho a intensidade. Vai. 10. Que aflição isso. Vamos fazer em pé, então. Ela tá ajudando com a outra perna. Vamos lá. Que loucura, isso? Põe o pezinho pra frente. Como é que uma luvinha consegue fazer isso? Perninha pra frente. Nós vamos lá agora. A luvinha. Gente. Entendi. Agora eu vou modelar ela, ó. Você pode trabalhar toda a região da pele. E agora a definição. Travou. Força. Vai. Vou baixar um pouquinho a intensidade. Pode apoiar em mim. Ela tá querendo roubar a tua mão, hein? Vai. 9. 8. Força. Aquele esquema de malhar junto, né? Força, força. 7. 6. Entendi. 5. 6. Nossa, eu tô até cansada de olhar. 3. É bom que ela é menorzinha, então. 2. E se fizer isso, eu levanto mais. Tá bom. Pronto. Beatriz, fica de pé aqui pra gente mostrar o antes e depois. Olha que faz diferença mesmo, hein? Fica de lado agora pra gente dar uma olhadinha. Drenou a barriga, né? Drenou. Impressionante. Por onde vai essa água? Demais. Parabéns. Deu certo. Ficou bom. Tá gata. Meninas, vocês conheciam essa luvinha? Não. Essa eu nunca tinha visto. Não. Essa é a novidade. Ó, vou te falar. Super pop é cultura. Essa eu não conheci, não. Eu já vi de tudo aqui, mas essa chama... Método Hagihara Talk Fitness. Entendi. Definição com a cliente aí deitada em pé. Então a gente consegue promover todo um trabalho de dentro pra fora. Muito bem. Você tá suando junto, então você malha junto. Malha junto também, porque a gente sente energia. Tanto eu quanto ela também conseguem estar sentindo, fechando esse campo juntas. Muito bem. Muito obrigada. Agradeço. Eu adorei. Muito obrigada. Deu certo mesmo, hein? Essa foi uma novidade boa, gente. A luvinha ali, achei bom. Mas é o seguinte, eu vou falar de uma moça que realizou um sonho. Ela tinha um sonho de colocar silicone. É uma coisa engraçada. As meninas fazem 18 anos. O que você quer? Um carro? Não. Peitos. Como assim? É isso. Então ela realizou esse sonho, mas é o que a gente fala. Tem que fazer tudo com muita calma, com cautela e com segurança. Porque no caso dessa moça, ela quase perdeu a vida. Coloca aí. Lucena Gimenez, a modelo Monara Queiroga contraiu uma grave infecção após uma cirurgia plástica e correu o risco de morte. A gente vai entender essa história agora. Monara, conta pra quem tá em casa o que aconteceu. Então, tudo aconteceu em 2017, na minha segunda cirurgia. Eu fui aumentar a mama e acabei contraindo essa infecção. Essa infecção você contraiu durante a cirurgia. Durante a cirurgia. E o que aconteceu após essa infecção? Então, a bactéria, ela comia a pele. Então, eu tive que ir pra sala de cirurgia outras vezes pra tentar salvar a prótese. Fechava, mas mesmo assim, ela continuava abrindo, porque comia toda a pele. E por isso, eu perdi meu seio direito. Você perdeu o seio direito. Você ficou, inclusive, um ano sem a prótese. Né? O que acarretou pra sua vida profissional e pessoal? Então, eu fiquei bem traumatizada. Entrei em depressão na época. Mas, graças a Deus, eu tive os meus amigos do meu lado. E isso ajudou muito. E durante esse período, os médicos foram claros, né? Você correu risco de morte. Isso. Como é que você lidou com essa questão? Então, na época, foi bem difícil. Até porque eu moro longe. E quando eu contei realmente pros meus pais que eu tava com a infecção, foi quando eu realmente achei que eu ia morrer. Foram três meses que eu fiquei indo e voltando no hospital todo dia. Todo dia? Todo dia. Você ficou durante um ano sem prótese, né? Isso. É como se eu tivesse castrada. Eu fiquei sem seio mesmo. Tinha vergonha de ficar pelada, assim, na frente das pessoas. Não conseguia. Você entrou em depressão e isso atrapalhou a sua vida profissional, porque você é modelo. Com certeza. E após um ano, você voltou no mesmo médico, no mesmo cirurgião, né? Pra colocar uma nova prótese. Isso. E novamente deu errado? Novamente deu errado. E por que você voltou no mesmo? Ele quis fazer uma cirurgia reparadora, é isso? Então, na verdade, eu ia processar o médico e ele me procurou e propôs isso. De ele arcar com a prótese, aí eu concordei. E aí, o que houve? Um lado do meu seio encapsulou e o outro ficou com uma cicatriz bem estranha, que dava aparência que o meu seio estava caído. E aí, você conseguiu fazer uma cirurgia reparadora? Como é que está a situação hoje? Então, consegui sim, mas não do jeito que eu queria. Não? Não. Por quê? Porque o próprio médico falou, já não tinha muita pele e, como ele falou, já tinha passado por muitas cirurgias. Você está melhor? A sua autoestima melhorou após essa cirurgia? Melhorou, sim. Melhorou. Agora o seio está no lugar, está tudo certinho. Mas agora, voltando lá atrás, você faria novamente uma cirurgia? Não. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria colocado. Jura? Nunca. Para passar por tudo que eu já passei, não. O que você diria para as milhares de mulheres que estão obcecadas, né? Por colocação de prótese de silicone, por uma cirurgia plástica, o que você diria? Eu diria para elas serem mais cautelosas, né? Mais conscientes. Se for colocar, realmente pesquisar um médico, procurar saber se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E também saber todos os prós e contras da cirurgia. Porque eu me arrependi. Eu fiquei horrorizada com essa história. A Monara, ela pegou uma infecção forte, precisou retirar a mama. Gente, mas como é que pega uma infecção que passa por tecido mamário? Isso é uma coisa que pode acontecer? Tem como prevenir? Na verdade, casos de infecção em próteses, geralmente, são casos muito, muito chatos de se tratar. E na grande maioria dos casos, tem que tirar o implante, fazer uma limpeza. E muitas vezes, se está com muita infecção naquela região, vai ter que aguardar um tempo, de seis meses a um ano, para recolocar o implante. Isso é padrão, isso é protocolo. Graças a Deus, infecções em implantes mamários é um índice muito pequeno. A gente coloca em menos de 1% dos casos que ocorre isso, tá? É uma chance, existe essa chance. Por que já acontece? Só porque acontece? Tem N motivos, Luciana. Desde uma falta de higiene em casa, por exemplo. A pessoa fez a cirurgia, e já aconteceu até comigo. O paciente vai, tudo bem, tô legal, vai para a balada. Aí vai na balada, faz algum esforço a mais, abre um pequeno pontinho. Certo. Esse pequeno pontinho é um local de infecção. Entendi. Por quê? Uma bactéria que está na sua própria pele. Ou ali, na roupa, no sutiã, se é onde. Nós temos bactérias na nossa pele. Pode penetrar nessa pequena feridinha, vai na prótese. Como a prótese não tem senha em volta, não tem mecanismo de defesa. Só repara quando o negócio já está ruim. Ah, aí começa a sair pus, começa a ficar muito vermelha, muito inchada. É aí que, muitas vezes, vai no médico, o médico detecta a infecção. Começa-se com antibióticos, e muitas vezes o antibiótico não chega até aquela região. Então, eu acho interessante, para quem faz esse tipo de cirurgia, aprender a respeitar o que o médico fala, né? Tem orientações, todos os médicos passam orientações por escrito, tem que seguir. Se não segue, a chance de ter um grande problema é enorme. E ficar um ano sem ser, para uma mulher, é complicado, né? Pode ficar de seis meses a um ano, depende do tipo de infecção que é. Tem uma infecção que é muito chata, que chama de micobactéria. É uma infecção que tem que ficar de seis meses a um ano. O tratamento é com antibiótico durante esse período inteiro. Então, assim, tem que tomar cuidado. A pessoa tem que ficar tomando antibiótico de seis meses a um ano? É. Nossa. Infelizmente, é um tipo de infecção. Por isso que é feito, quando você detecta a infecção, é feito o antibiograma e a cultura, para ver qual é a gente, qual é a bactéria que chegou lá. E qual é o antibiótico que trata. O antibiótico que vai tratar. Trata especificamente. Porém, tem alguns tipos de bactérias que são muito, muito, muito fortes, muito resistentes, que você tem que tomar antibiótico durante muito tempo. Isso existe, é uma complicação que existe, porém muito rara. Mas então é bom para as mulheres saberem que nada é sem risco, né? Não é que você vai fazer um negócio sem risco. Alguém aqui já teve complicação na hora de colocar a seia, alguma coisa? Estourou ponto, voltou? Quanto tempo vocês ficaram? Você ficou quanto tempo com a primeira prótese? Eu fiquei oito anos. Oito anos também. Nossa, quantos anos eu não sei. Eu coloquei minha primeira prótese com 16 anos. Você é novinha, não tem muito tempo. Acho que cinco anos também. Quanto tempo? A prótese, se a prótese não der problema, pode ficar 20 anos? Não deu pau a prótese, não deu problema nenhum? Fica com ela. A prótese só deve ser trocada no momento que está causando algum incômodo, ou que está tendo algum problema. Por exemplo, contratura capsular. Eu falo para todo mundo, porque o pessoal fala, as próteses novas são vitalícias. Não existe prótese vitalícia. É o que deu certo. Prótese é um corpo estranho. Por ser um corpo estranho, uma hora vai ter que trocar. Pode durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tem uma amiga minha que tem uma prótese há 28 anos. E está boa? Não troca. Não tem o porquê de trocar. Só se troca quando tem problema. E você acha que o tamanho influencia? Vamos supor, quem tem uma prótese menor tem menos... Então, tem muito disso. O que acontece é, o implante grande vai pesar. É mais peso. É. Que nem você falou, ah, eu coloquei atrás do músculo. Mas só que quem segura a mama não é o músculo. Quem segura a mama é o seu próprio tecido mamário. Vamos supor que você engorde bastante. A prótese está atrás do músculo. Ela está presa. Porém, o tecido mamário, não. O que vai acontecer? Ele vai escorrer sobre a sua mama. Não faz isso, pelo amor de Deus, escorrer. Olha que nóis, escorrer é o peito. Ninguém quer pensar no peito escorrendo. Ele se chama de dupla bolha. Aí vai lá e faz de novo. Mas é por isso que eu falo. Não, não. Eu odiei, imagina de uma chiba escorrendo. Mas, Luciana, isso é muito importante. Todo mundo sabe. Dá para usar outra palavra? Então, vamos lá. Ele cai. Ele meio que... Ele cai sobre a prótese. Ele caiu sobre a prótese. Cai também. A gente não quer que cai nada. A gente quer up. Mas a importância é disso, de você se cuidar, não ter variações de peso. Variações muito grandes de peso, o que acontece? Não tem jeito. O tecido mamário, ele se desloca. Como é que é o negócio? Ele escorre. Escorre por cima da prótese. Eu acho que eu prefiro escorrer do que cair, viu? É porque escorre para cair mais devagar. Escorre a gente já consegue... Escorre mais devagar. Cair é mais fácil de imaginar caindo. Escorrer é quase impossível. Mas sabe o que acontece? O grande problema, todo mundo acha que eu coloquei prótese e nunca vai cair. E cai? Lógico que cai. Aí a minha, eu já estava conseguindo colocar uma caneta embaixo do peito. Sério, gente. Real, eu estava conseguindo colocar uma caneta. Peraí, mas você quer o quê? Você quer que o peito... Não existe peito que fica parado. O peito, ele está sofrendo a ação da gravidade. É normal o teu suco, mas é normal o teu suco. Mas é verdade, até o meu. Eu emagreci mais natural. Eu emagreci um monte no meu ano. Não, mas você quer deitar e o peito fica assim para cima, tipo... Então, mas o meu, acho que faz oito meses que eu peguei. Ainda está muito duro. Deitou? Agora que ele está com... Quando eu coloquei, eu falei, que eu coloquei por baixo do músculo, eu falei, misericórdia, vai ficar essa pedra. Aí o médico, não, calma, agora está começando a ficar gostosinho. Mas nem era, eu lembro, nem era. Nossa, mas está meio pedrinha mesmo ainda, hein? É, então, mas faz oito meses. Não, mas com o tempo ele vai, é normal, ele vai tendo a naturalidade. Baixa musculatura ainda. Mas todo mundo acha que eu coloquei prótese, ficou duas bolinhas, duas montanhas, e não é assim. O peito sofre a ação da gravidade e é bonito isso, não é feio. É. Se está o suco marcado, é bonito. É normal, normal. Eu prefiro. É normal. Gente, a única que não tem suco é quando você tem 15 anos, que aí não deu tempo ainda, aí não tem nada, não bota a caneta. Mesmo assim, se cresceu muito a sua mama, vai ter uma leve queda, isso é normal, isso é natural e não é feio. É bonito, faz parte da... E essa paranoia de mulher, né? Porque o homem, se começar a notar... É, então, não é muito natural. O homem está notando... Nenhum reclamou, nenhum homem falou, vem cá, botou a caneta aqui, senão eu não vou não, oi? Não, 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 isso não existe. Mas é coisa da mulher mesmo, né? A plateia. Já ouviram aí os moleques falando, se não botar a caneta aqui debaixo dos peitos, não vou sair com você? É. Não, né? Tem que procurar outro namorado, né? Ninguém reclamou. É verdade, doutor. Homem nem nota isso, homem só nota que você está todo enfaixado, vai falar, pô, chata, ainda fez outra coisa, não é? Não é? Mudou? Você está feliz? Então, homem não nota muito essas coisas. Mas, enfim, a mulherada, se não escorreu, está tudo certo. Está escorrido e está ótimo. Você já ouviu falar de esplante de silicone? Porque agora tem isso também, viu? Eu quero saber o que é esplante. Já estou imaginando, esplante, tem implante, tem esplante, né? Mas a galera está fazendo e esse procedimento está ganhando uma força doida. Coloca aí. A youtuber e terapeuta Tati Alencar foi submetida a uma cirurgia de esplante de silicone. Ela fez a retirada das próteses. Tati, conta pra gente, por que você decidiu retirar as próteses de silicone? Bom, Simone, eu tirei as próteses realmente porque elas começaram a não fazer mais sentido pra mim. Porque você sente que tem uma coisa que não é sua dentro de você. Você sentia assim? Quando você se olhava no espelho, passou a te incomodar? Passou a me incomodar. Mas naquele momento, em 2013, ainda era novo essa coisa de esplante. Eu nem imaginava como eu poderia ficar sem o silicone. E os médicos me desencorajaram. Falaram assim, ah, isso é louca, tirar o implante. Isso aí vai ficar horrível. Vai ficar mutilada. E eu fiz um post no meu Instagram sobre o meu incômodo em ter as próteses. E aí uma seguidora minha viu o post e me mandou falando assim, você já ouviu falar de esplante de silicone? Eu fiz o meu e me mostrou fotos e me apresentou um grupo no Facebook de várias mulheres que esplantaram. E aí que eu conheci a tal de doença do silicone, já fazia uns dois anos que eu comecei a sentir muita secura na minha boca. Boca seca. Meu cabelo muito ressecado, pele ressecada e outras partes do corpo que deveriam estar mais lubrificadas também ressecadas. Eu também percebia muito suor noturno, eu acordava às vezes encharcada. E foi aí que eu comecei a ver que poderia ser do silicone sim, né? E quando você consultou um médico e você perguntou sobre isso, o que que esses, né, os especialistas dizem? Olha, os médicos infelizmente, os médicos que não estão à parte da doença do silicone sobre, né, essas questões, eles estão risadas. Eles acham que é coisa da nossa cabeça, que é mentira. Mas aí quando as mulheres começaram a se reunir e todas elas perceberem os mesmos sintomas, e o mais óbvio, que quando elas tiravam, aquilo sumia... Isso que eu queria te perguntar, então você sentia tudo isso. Aí você foi submetida à cirurgia, retirou as próteses, esses sintomas sumiram? Sumiram. E a cada vez eu descubro alguma coisa a mais que melhorou. Por exemplo, após o esplante. Como, por exemplo, meu libido. Sensibilidade nos mamilos. E o interessante, né, Tati, que você relata tudo isso na internet, né? Você tem um vídeo do dia que você fez a retirada, você conta tudo isso depois. E você sente que as pessoas, elas aceitam bem ou tem gente que ainda duvida? Olha, Simone, a maioria das mulheres às vezes reagem no começo com um pouco de... de medo e de oposição a isso. Mas depois elas começam a se observar, porque a maioria das pessoas dizem Não, eu conheço fulana e essa fulana tem não sei quantos anos de silicone e nunca teve nada. Só que ninguém conta, às vezes, o que está sentindo. Esses sintomas vão desde depressão, coisas simples que podem dar em qualquer pessoa. Depressão, ansiedade, queda de cabelo. Começa a dar... Sabe aquelas doenças, fibromialgia, artrite, artrose. Doenças que as pessoas, às vezes, jovens estão desenvolvendo e não sabem não onde vem. A cicatriz é muito grande do esplante? A cicatriz é grande, Simone. Por quê? Porque na hora que você coloca, você abre uma cicatriz bem pequena. Na hora que você tira, existe uma cápsula que o seu corpo forma em volta. E essa cápsula precisa ser tirada junto. Porque é nessa cápsula que pode desenvolver, inclusive, câncer. Eu quero que você passe as mensagens que você costuma passar nas redes sociais. Para as milhares de mulheres que estão nos assistindo, que às vezes elas precisam resgatar essa autoestima e que não necessariamente precisa ser através de uma prótese ou de alguma coisa assim. O que você diria? Eu sinto que eu estou aprendendo ainda, né? Quem sou eu, assim, para falar isso? Mas eu sinto, pela minha experiência, o quanto a gente tem que se amar por dentro primeiro. E aí, sim, tomar essas decisões do que você quer ou não quer, né? Então, é isso. Então, agora está na moda de tirar a prótese. Mas elas tiram a prótese e ficam sem nada? Muitos dos casos, sim, ficam sem nada. E em outros casos, a gente consegue fazer uma reconstrução com um pouco de gordura. Porém, nunca fica igual ao volume de uma prótese. Não tem como. Tá, doutor, mas, por exemplo, agora você falou que está na moda esse negócio de tirar a prótese, né? É, Pedro. Eu acho que o povo botou tanta prótese que, de repente, o povo se viu com uma prótese gigante e que não está curtindo. Não pode ser isso? Então, não. A grande maioria está vindo de alguns trabalhos que estão aparecendo no mundo de uma síndrome, que eles estão falando de síndrome ásia, que é uma síndrome relacionada a adjuvantes. O que são esses adjuvantes? Pode ser um implante de silicone. Calma. Pode ser até mesmo, né? O que é essa síndrome? Então, é uma síndrome autoimune, tá? Que as pessoas, o que acontece? Começam a ter fadiga, mal-estar, boca seca, e estão relacionando isso a implante. Ah, pronto. Porém, é. Porém, assim, o que os trabalhos falam? Isso daí é extremamente raro e isso pode estar relacionado até a outras coisas. Por exemplo, uma infecção que você pegou, uma gripe, desenvolveu um problema autoimune. Fiquei cansada. Fiquei cansada. Hoje em dia, a gente usa muito alumínio. Como que a gente usa muito alumínio? Desodorante, principalmente. A gente não, eu não uso não, tá? Mas a grande parte das pessoas usa, tá? É sempre que tem um pouquinho, né? Qual que é o problema? Tem muito alumínio. Esse alumínio, ele pode causar uma intoxicação e desenvolver um problema autoimune. Aí a prótese é culpada? Não, outros fatores são os culpados. Tá, mas aí eu quero voltar e aí tira a prótese e melhora? Aí a pessoa tira a prótese. Em alguns casos, pode haver a melhora sim, tá? Tá, mas aí, por exemplo, você tem 400, né? 400. Eu tenho 450. 450. Então vamos lá. Gente, mas parece um peito pequeno aí. É, mas o meu é. Tanto que eu coloquei, como dizer, 6 anos, 300 ml. E era muito pequeno, muito menininho assim, porque eu não tinha nada mesmo aí depois. É, mas também eu não tinha nada. Tá, mas aí se tirar, por exemplo, os seios dela? Impossível ficar. Eu não vou tirar. É isso que eu queria... A pele não fica. Vai ter a flacidez. A pele não fica tipo... Muitas vezes tem que fazer a pexia, a mastopexia, que é tirar a pele e colocar pra cima. Um adjuvante é a utilização da gordura. Colocar um pouco de gordura pra dar um pouquinho de volume. Porém, você acha que eu vou conseguir colocar 500 ml de gordura de cada lado? Ah, já nem tira, né? Não. E outra coisa, vai absorver, não vai ter um bom resultado. E há um risco, se você colocar intramamário, de aparecer, às vezes, na tomografia, na ressonância, ou no ultrassom, ou na mamografia, alguma coisa que falseie um possível câncer de mama. É, no caso da menina da matéria, ela realmente estava com problemas relacionados ao implante. Por isso que ela tirou excesso de suor, boca seca, várias coisas. São sintomas que os reumatologistas estão relacionando a essa sinomia ásia, porém, não é definido o implante de silicone. É extremamente raro, tá? A gente, assim, a estatística é muito, muito, muito baixa. Carreia um raio na cabeça você andando na Avenida Paulista. Realmente é uma coisa muito rara de acontecer, porém, é importante falar pras pessoas que isso existe. Conhecimento dos médicos, conhecimento de toda a população que existe, porém é muito raro. Eu acho que o que acontece é o seguinte, a pessoa quer olhar no espelho e se enxergar. Vocês, alguma das três, conseguiria se ver hoje sem os seios? Não. Eu acho super... é feminino, né? Eu acho que exagero em qualquer situação não é saudável. Agora, tem gente que não retira o... não te procura pra retirar a prótese, mas sim pra ficar sem nada, tipo, diminuir o seio mesmo? Sim, isso a gente tá tendo uma procura muito grande. Tá na moda, né? Tá na moda a masculinização, né? Então, os transgêneros, sim. Ah, não, mas aí é um outro caso. Esse é um caso, mas mulheres mesmo que querem ficar sem nada. Mais naturais, né? Ou mais naturais ou às vezes sem nada mesmo. Nós já tivemos algum caso e pedimos um apoio psicológico, né? Porque, pô, a pessoa tem que estar muito bem decidida nisso. Claro. Porque depois não tem o retorno. Ah, mas não pode botar depois uma prótese? Depois com aquela baita cicatriz. E muitas vezes a gente tem que diminuir a areola, deixar uma areola muito pequenininha. Não, mas aí é pra ficar com um corpinho de homem, não? É, mas às vezes mulheres mesmo que não querem mesmo. Não, eu entendo. Então tudo doida, gente. Só que não consegue voltar. Depois mesmo colocando prótese, a estética mamária não vai ficar bonita. Porque as cicatrizes são diferentes. Então a pessoa tem que estar muito bem decidida nisso, tá? Por exemplo, vocês. Ah, eu vou querer tirar minhas mamas, minhas próteses. Não vai ter a mesma estética. Não tem como. Ai, não, coloquei agora. Tá duro ainda. Deixa ficar mole. Vai, vai. Espera derreter primeiro. Mas quando eu fui trocar, eu queria uma prótese com aspecto menor. Aí eu falei, ó, eu queria colo, né? Porque o peito que eu tinha, ele ficava mais junto, assim. Aí eu falei, não, eu quero um colo, sabe? Eu queria isso, assim. Como assim, um colo? Assim. Ele não fica aquela coisa junto, sabe? Entendi. Os dois peitos juntos. Monopeito. É, aí eu pensei, vou diminuir, eu tenho 400. Falei, ah, vou colocar uns 300. Certo. Só que eu tinha a pele. Aí não dá. E o médico falou, tá aí, se a gente for mexer muito na pele, vai mexer muito na estrutura, vai ser uma cirurgia muito complicada. Aí eu mudei o tipo de prótese, porque minha prótese era pera. Então, embaixo ela era mais pesadinha e em cima mais natural. E agora eu coloquei a bolinha. Então, ela fica, dá esse colo que era o que eu queria. Doutor, você sabe que eu vi um peito outro dia, aquela que vê muitos peitos, né? Mas eu vi um peito, juro, eu vi uma moça outro dia que ela tinha monopeito, ela tinha um descolamento disso, eu nunca vi isso na minha vida. E aí, ela tinha feito a cirurgia e aí o peito juntava no outro. Isso, esse peito, esse peito monopeito, ele chama-se simastia, tá? Pode acontecer, pode acontecer. Tem que botar um ferro? É, muitas vezes vai ter que voltar para a cirurgia, fazer uma restrutura da região que divide o externo, né? Que é essa nossa cartilagem que divide. Mas como ele faz para colar isso aqui? Com pontos. Ele faz com pontos lá dentro. A pele no osso? No osso? Lá dentro mesmo, sutura inteira, e aí tem que usar um sutiãzinho especial para que não haja de novo essa junção. Mas por que isso é genético? Algumas pessoas têm essa característica, não ter essa divisão, né? E muitas vezes é gozado, porque a gente examina, como tem pouco na mama, você não consegue detectar isso. Aí botou, vira monopeito. Aí você coloca o silicone, ele vira um monopeito, que é o que a gente chama de simastia. Pode acontecer? Como é o nome, simastia? Simastia, que é a junção das duas mamas. Que tristeza, monopeito. Mas aí tem... Arruma. Tem, tem como arrumar. Mas não vê na hora que eu boto o peito? Não, muitas vezes não, porque ele acaba descolando no pós-operatório. A pessoa vai fazer algum esforcinho, dorme em cima da mama, aí a mama dá aquela descoladinha, vem para o meio. Aí vira uma coisa só. Tragédia. Bom, agora eu tenho a minha chará. A Luciana está aqui com uma novidade. Ela trouxe um aparelho que promete eliminar até 8 centímetros por região. Eu quero saber se é rápido, porque eu já vou deitar ali agora. Coloca. Vamos ver a minha chará, a Luciana. Tudo bem, Luciana? Cadê você? Tudo bem, Luciana. E aí, Luciana, minha chará. Nossa, tem uma bela moça aqui. Você viu? O que você vai fazer nessa moça? Não dá para fazer nada nela. Nós vamos sim, Lu. Nós vamos eliminar essa gordura que está concentrada aqui. Para. Exatamente. Essa gordura está difícil de achar, hein? Deixa eu ver, dá licença. Para, isso aqui, se ela pegar uma resfriada, já foi embora. Bom, aí você vai fazer de um ladinho da barriga, é isso? É, nós vamos fazer aqui desse lado, para que a gente observe o resultado. Eu quero ver isso. É muito importante, porque a gente vai fazer essas tecnologias de alta performance. Esse equipamento, ele consegue fazer uma necrose na célula de gordura. Eu adorei isso. Matou a célula de gordura. Matou a célula, é tudo que a gente precisa. Matou a banha. Exatamente. E aí, se funcionar, você me espera que eu vou fazer no corpo inteiro. É muito legal, Lu. Olha, vou até chegar aqui. Está doendo isso? Eu vou te mostrar aqui, inclusive. Chupa? Não, não chupa. Eu vou te mostrar, inclusive, aqui no cabeçote, o que ele faz. Hoje em dia tem uma que chupa, tem uma que não sei o quê. Essa não chupa. A potência que a máquina tem, para que você consiga entender. Não está chupando, né? Não. Não. O que ela faz? Eu vou sentir, ele é um ultrassom macro focado. Olha só como ele trabalha. Ele é um equipamento extremamente diferenciado. E ele vai fazer, através dessa onda... A gente está descreta, tem que me mostrar isso aqui. Para, é uma bolinha aqui dentro? É. Esse aqui é o ultrassom. Ele faz um escaneamento e vai, ao mesmo tempo, fazendo a necrose da célula de gordura. Vou te fazer na sua barriga, hein? Nossa, na barriga não tem nada para fazer, não. Mas tem em outros lugares. Exatamente. Você tem barriga chapadíssima. Aqui tem, a gente arruma os lugares. Está ótima. Aliás, pode fazer aonde esse tratamento? Esse equipamento, ele pode ser realizado na região onde você tem a gordura. Flanco, costas... E aqui, aquele lugar desgraçado que ninguém gosta. Exatamente. Aquela regiãozinha, sabe? Pessoas que têm aquela gordura. Opa! Prex lá. Porque essa gordura não sai, né? Não sai. Exatamente. A gente precisa fazer algum procedimento. Essa é uma opção de um procedimento não invasivo. E sai na primeira? Você já observa na primeira sessão o resultado. Precisa de quantas sessões? São, no mínimo, quatro aplicações, mediante realmente uma avaliação prévia para que a gente verifique qual a melhor combinação. Mas para ela, que não tem quase nada. No caso, ela vai observar já agora uma redução de medidas. A gente vai verificar essa densidade da gordura, que nós já vamos observar uma melhora. Mas após 30 dias, ela ainda tem um resultado maior, melhor. Entendi. Mas no caso dela, que ela é magrinha, quantas sessões você diria? Ah, pelo menos umas três sessões realizadas uma vez a cada 30 dias. E aí não volta a banha aí? Essa célula de gordura, ela é eliminada. Ocorre uma necrose nessa célula e ela é degradada e eliminada. Tá bom. Eu tô doida pra ver depois como é que vai ficar isso. A gente mostra depois a foto do antes e depois. Então tá bom. Eu vou deixar você trabalhando nela e eu já volto pra gente te mostrar com calma. Tá ótimo. Tá bom. Obrigada. Nada. Gente, só novidade hoje. Só novidade. Só novidade. Doutora, essa questão de matar a célula de gordura. Falar matou, pá. Ela volta? O que eu consigo entender é que ela murcha. Murcha. Então o adipócito, ele tá grande. Isso já tá bom. E murchar já é bom. Ele murchou. Ele desidratou esse adipócito. Legal. Mas matar a célula, eu acho que... Mas diminuindo já tá bom, né? Ah, diminuindo tá ótimo. Tá ótimo. É, o que eu falo na clínica, a gente tem dois métodos de ajudar a eliminar, né? A lipólise e a apoptose. A lipólise é a quebra da gordura. Então não é que... Eu falo que a estética, ela foi muito mal instruída e as pessoas acham que é milagre. Não existe milagre nenhum. Não vai pra lugar nenhum. Nenhuma clínica de estética vai entregar o milagre, a não ser que ela esteja num trio. Alimentação, atividade física e a estética. É isso aí. E olha, a pergunta é, você deixaria uma filha ou um filho seu, um adolescente, passar por uma plástica? Esse assunto é um assunto que divide, porque muitas vezes é o nariz que a menina não tá feliz, é a orelha, é aquela coisa. Fiz 18 anos, mamãe, quem você quer um carro? Não, eu quero peitos. Coloca aí. Nos últimos 10 anos, cresceu o número de adolescentes que procuram por intervenções cirúrgicas. Não tem uma idade ideal pra se fazer essa cirurgia. Vai muito da nossa avaliação dentro do consultório, da preparação psicológica dessa paciente. Se a paciente tá preparada pra realizar esse procedimento. O número é assustador. Aumentou 140%. Boa parte dos procedimentos são realizados em jovens de 13 a 18 anos. O paciente nos seus 16 a 17 anos ainda tá no seu desenvolvimento. Tá no tirão da puberdade e tudo mais. Então a gente tem que avaliar bem. Se realmente isso estiver influenciando muito na vida da paciente, a gente indica a cirurgia. A modelo Eduarda Kalini colocou 450 mililitros de silicone nos seios aos 17 anos. A maior dificuldade que eu tinha nos meus 17 era me relacionar com alguma pessoa, porque eu tinha muita vergonha em me trocar na frente das minhas amigas. Porque elas tinham bastante e eu não tinha absolutamente nada. Por ser menor de idade, precisou da autorização dos pais e a família apoiou. Desde pequena eu sempre falei com a minha mãe que se meu peito não crescesse, eu iria colocar. Só que chegou um dia no meu aniversário e depois que eu tinha terminado o relacionamento, eu decidi pedir ajuda pra minha mãe. Ela conversou com meu pai e ela super me entendeu e eu consegui colocar. O resultado da transformação veio em forma de elogios. Hoje as pessoas me olham mais do que antigamente, hoje eu sou bem mais vista do que antigamente. Tanto mulher quanto homem, eu acho que fez uma diferença enorme na minha vida. Gente, nos últimos 10 anos isso aumenta em 141% a procura de cirurgias entre 13 e 18 anos. Você, Arissa, você fez com 16 anos? A sua mãe topou? Eu não tenho memória de te falar, não houve uma reunião em casa, não houve assim, nossa, pai e mãe, vamos deixar. Porque eu sempre fui muito precoce, então eu coloquei com 16, mas eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro com 15. Mas eu era muito precoce de responsabilidade mesmo. Tá, mas com 16 anos, vocês não estão nem... eles podem crescer, vir a crescer ainda, né? Não, mas já estão formados. 16 anos já estão. A gente pega pela menstruação, menstruou com tantos anos, de 2 a 3 anos, tá liberada pra fazer cirurgia. Isso, acho que faziam 4 anos. 16 pode, né? 16, geralmente, se menstruou cedo, sim, pode. E você gostou na época? Eu amei, tanto que quando eu troquei, eu acho que eu já tinha uns 20, 21, eu já morava em São Paulo, eu já conhecia. E por que trocou se você gostou? Porque eu aumentei. Eu coloquei, eu era novinha, super consciente, deu tudo certo, assim, tipo, nas minhas duas cirurgias, eu fui muito contente. Que bom. Não sei se eu autorizaria a minha filha de 16 anos fazer. Eu sempre brinco com a minha mãe que ela me deu uma liberdade, que eu não sei se eu daria pros meus filhos, mas sempre fui muito abençoada e sempre andei no caminho certo. Ela deu certo, ela confiou em você e você... Eu não sei se eu teria a coragem que a minha mãe teve nos dias de hoje, assim. Eu acho que ela conhece a filha que ela tem. Exatamente. Não dá pra você fazer isso com uma pessoa que você não confia. Ela fala que você não pode ter muita segurança, assim. Exatamente, confia na filha. Agora eu quero ver, antes e depois da Larissa, eu quero ver pra onde foi a célula de gordura. Se ela murchou, se ela morreu. Ela morreu. Deixa eu ver. Olha só, Lu, esse aqui é o lado feito e esse outro é o lado não feito. Pode ser da licença. Gente, a prega tá menorzinha mesmo, hein? Tá menorzinha. Obrigada. Muito obrigada, tá? Mas você não precisa de nada disso, tá? Obrigada. Não, eu peguei a... Imagina, aquela menina não tem nada de gordura. Ela tentando pegar, mas... Doutor, você quer o telefone lá? Tô brincando, tá? Acabou a cirurgia. Tô brincando, tá? Bom, agora você vai conhecer quem são as famosas que mais fizeram cirurgias plásticas no Brasil. Ah, eu já sei uma. Coloca aí. Mudar o visual pode se tornar uma verdadeira obsessão. E a lista de famosas que não se cansam de modificar o look e o corpo é grande. A cantora Anitta já desembolsou 100 mil reais em rinoplastia, silicone e várias lipoaspirações. Gretchen gastou o mesmo valor. O que cai a gente levanta, o que tiver enrugado a gente estica, vou continuar fazendo minhas plásticas, sim. Recentemente, a rainha do rebolado foi submetida a uma harmonização facial e foi muito elogiada. Fiz preenchimento com ácido hialurônico, aqui, aqui, no queixo. Vocês percebem que eu agora tenho esse furinho do queixo. Já a Geise Arruda desembolsou mais de 150 mil reais para modelar o corpo. Mas a pergunta é, o que leva uma pessoa a modificar tanto o corpo? Eu vejo ali que as famosas assumem. Tem muita gente que assume que fez, que fez isso, que fez aquilo, que botou boca aqui, botou nariz, que tirou boca aqui. Aí a pergunta é a seguinte, doutor, quando as famosas vêm e falam que fizeram, todo mundo sai correndo pra ir atrás, fazer igual? Às vezes vem essa busca desenfreada por conta de famosas. Mas é uma grande besteira, né? Cada corpo é único, cada pessoa sabe das suas prioridades. Agora, procurar porque ou uma amiga ou porque... A boca da Angelina Jolie, essa aí foi a pior coisa que já ouviu na minha vida. Isso é loucura. E o pessoal tá louco assim mesmo. Isso é verdade. Né? Porque é o seguinte, a pessoa quer copiar o negócio, que a outra já nasceu com. E nunca fica igual. E o melhor é que tem gente que combina com a boca grande, tem gente que não combina, tem gente que até o nariz grande fica bonito. E graças a Deus, cada um é único, tem uma beleza de cada um, né? Agora, imagina aquela coisa em série que a gente tá vendo, várias faces com o mesmo formato. É a maçã zona, é o nariz mais... E a boca. E a bocona. Mas segura aqui, eu vou aproveitar, vou dar um recado. Daqui a pouquinho eu quero saber o que tá sendo a moda agora no verão. Porque antes era peito, depois virou bunda, agora será que é boca? Segura. Hoje eu vi muita coisa, assassinato de célula gordurosa, pra onde ela vai, o negócio tá complicado aqui hoje. Mas antes da gente ir pros comerciais, o doutor Alexandre, eu queria saber, e essa pergunta ficou na minha cabeça, o que as pessoas estão procurando muito agora? É peito, é boca, é nariz ou o quê? Como sempre procurou, prótese mamária e lipoaspiração. É o que é mais procurado. Sempre isso. E isso daí dificilmente vai mudar. A pessoa quer colocar os seios e tirar a gordurinha. Básico, né? E vem cair na boca, porque a boca tá todo mundo meio que... Os minimamente invasivos são esses preenchimentos de face. Boca, região malar, região de queixo, tudo isso. Muito obrigada, tá? Obrigada, doutor Alexandre. Cata a orca, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Thaís, tá lindona, como sempre. Obrigada, obrigada. Dani, também muito bonita, muito obrigada pela presença, doutorei a roupa. Obrigada. Arícia, muito obrigada. Obrigada, prazer. E eu queria, mais uma vez, lembrar a todos vocês que estão nos assistindo que uma cirurgia plástica é uma cirurgia. Você corre riscos, sim. Às vezes, não é o médico, não é o hospital, você pode pegar uma infecção. Então, você sempre procura um médico bom, um lugar confiável. Pensa duas vezes, porque o seu corpo vai ser a sua porra da vida, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite, um beijo bem gostoso. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí